E olha, troca de tiros entre polícia e bandido aqui na capital. O cara roubou um carro pra distribuir drogas e ainda atirou pra cima da Rotam. Resultado, o criminoso levou a pior, acabou morto. Vou conversar agora com o Tenente Bruno Alves da Rotam, que participou dessa ocorrência. Tenente, boa tarde, obrigado pela participação aí da equipe aqui da Rotam com a gente no Balanço Geral. Como é que vocês chegaram até esse homem? Foi através de denúncia? Boa tarde, Marcelo, e boa tarde a todos que nos assistem. Exato, nosso serviço de inteligência tomou conhecimento de que um indivíduo nesse veículo estava fazendo o tráfico de drogas na região de Santa Fé, aqui em Goiânia. Com as características do veículo e do indivíduo, nós colocamos as equipes lá pra fazer o patrulhamento e por volta de 23 horas da noite, nós avistamos o veículo e no momento que foi dada a ordem de parada, o condutor acelerou e evadiu. Em consulta da placa, nós tomamos conhecimento que esse veículo era roubado, foi roubado no Distrito Federal e estava aqui em Goiânia. Então, iniciou um acompanhamento por alguns quilômetros, onde no Jardim Gardênia, esse indivíduo decidiu abandonar o veículo próximo ao barranco e adentrou a área de mata, no Matagal. Então, foi realizado o cerco policial pelas equipes de Rotam e durante a incursão na mata, nós fomos surpreendidos por disparo de arma de fogo, não restando outra alternativa, na iminência dos nossos policiais serem atingidos, não nos restou outra alternativa a não ser o revide. Ele foi alvejado, foi solicitado socorro médico pra ele, porém, ele foi a óbito no local, conforme constatado pelo médico. É, cada um tem o direito de fazer a sua escolha. Primeiro que a gente tem o direito de escolher o quê? Ser trabalhador, ser cidadão de bem. O cara escolheu ir pro caminho errado, aí o problema é dele, que ele arque com as consequências. E aí, ao ser abordado, ao invés de se render, colocar as mãos pra trás ali e tal, ser preso, não, decidiu trocar tiros com os policiais da Rotam, nossos policiais são muito mais bem preparados. E é o que eu sempre digo aqui, tenente, a polícia não vai revidar com pétala de rosas, tem que revidar a altura. Esse aí acabou levando a pior e a arma foi encontrada, apreendida, e inclusive drogas também apreendidas, né? Exatamente, né? Com ele, o armamento utilizado por ele foi um revólver calibre .38, né? Conforme aparece aí nas imagens. Foi encontrado ainda dentro do veículo aproximadamente 5 quilos de maconha e um colete balístico, né, que estava sob a posse dele. Esse carro foi roubado quando, tenente? Esse carro foi roubado meses atrás na região do Distrito Federal e estava aqui em Goiânia, né? E esse bandido era de Goiânia? Até o momento ele não foi identificado, né? Não portava documento e por conta disso dificultou a identificação desse delinquente. Quer dizer, não dá nem para saber se ele já tinha passagens pela polícia, né? Não, também não, né? Ele não foi... é o que eu sempre falo, né? Nós saímos para promover segurança pública, né? Para fazer a aplicação da lei e, acima de tudo, preservar vidas, né? Porém, ele não foi sábio, ele escolheu a outra forma, né, de abordagem e levou a pior. É, e a Rotam está sempre aí, atenta, né, para evitar crimes aqui no Estado. O telefone está na tela aí, Rotam Denúncia, tá? Para você que tiver alguma denúncia, é importante, né, tenente? A gente passar o telefone aqui, divulgar, porque a população também tem um papel importante na segurança pública. Segurança não é só dever da polícia, todo cidadão pode ajudar, inclusive denunciando de forma anônima. Exatamente, a segurança pública não é só responsabilidade das forças policiais, né, mas também de todo cidadão. E todo cidadão deve contribuir com informações através dos discos de denúncia, através do nosso 190, para que possa facilitar a nossa chegada a esse tipo de criminoso, né? Seja ele traficante, seja o homicídio ou qualquer outro. Tá certo, tenente Bruno Alves, obrigado pela participação. Soldado Leonardo aí, Sargento Fabrício também com a gente aqui no Balanço Geral. Forte abraço para todos os policiais da Rotam.